Fundada em 1930 pelo jornalista e cineasta Adhemar Gonzaga, a Cined inaugura um modelo de estúdio no Brasil, em busca de uma estrutura semelhante à dos primeiros estúdios europeus e hollywoodianos. A empresa rapidamente se destaca pela qualidade técnica de seus filmes, e produz títulos históricos do cinema brasileiro, como Mulher, de Otávio Gabos Mendes, e Ganga Bruta, de Humberto Mauro.